É ritmo, é ritmo de festa. Vamos ao mantra, gemas, rituais e outras terapias, ok? Que é uma parte mais viajandona da coisa, sabe? Do tipo, você passa um rubi pra pessoa cuidar do sangue dela, não sei o que, caraca. Ai meu Deus, até onde vamos, digamos, nos meter? Vou mudar a posição da minha cama, vou botar um yantra na minha parede, vou botar, vou acordar e virar pro leste ou pra o sudoeste e fazer esse mantra pra ararro, caraca. Não pode ser um pouco menos esquisito, não. Não tinha aí um comprimidinho pra passar? Muito bem. Então, isso entra no contexto do Ayurveda, que a gente vai chamar de Daiva via Pachrayatikita. Produzido, assim, com um certo grau de sucesso, como terapia sutis do Ayurveda. E não necessariamente. A pessoa usa a gema, a tua esposa usa a gema, né, pedras preciosas, não em forma de anel, e funciona super pra ela, necessariamente aquilo vai funcionar super pra você. Às vezes aquilo funcionou super pra você há cinco anos atrás e não funciona pra você super agora. Do ponto de vista mais viajandão, pode anotar aí, mas é bem viajandão. As pessoas que têm o ascendente no mapa natal, em signos de fogo, Agni Rashes, eles vão ter uma tendência a ter mais sucesso em terapias sutis de Tapássia. De fazer mantra, de fazer peregrinação, de coisas mais, entre aspas, pitonas. Ou se o regente da Mahadasha dele tá ali, num Rashi Agneia. Então, existe coisas mais do tipo pra vida como um todo, mas também existe mais pra uma era kármica. Pessoas que têm o ascendente em pritvi, o lagna, né, em terra. Aí tem a ver com o regente da ascendente também, eu não quero entrar muito no de outros do todo, só pra vocês entenderem que faz com que não necessariamente a tua terapia sutil seja a melhor terapia sutil pra pessoa do teu lado, ok? Vão ter a tendência a poderem se beneficiar bastante de gemas e também de Alshade. Na verdade, depende de qual graha cai ali, tem algumas nuances assim, e aqui e ali. E não vai dar, a bateria não vai dar conta não. O divino vai editar esse vídeo no momento que ele achar que deu. As pessoas que têm como lagna, né, como ascendente, mais vaio, vão estar relacionadas principalmente a práticas de pranayama, a práticas mais iógicas, místicas, kriya yoga e etc. E as pessoas mais de jala, de água, vão ter a tendência a fazer isso através de doação, a seva, a bhakti, como a melhor maneira de medicina espiritual dessas pessoas. Então, por isso que não necessariamente aquele teu vizinho, no caso da Índia, né, que botou uma gema lá de Shani no dedo dele e a vida dele mudou com aquilo. Você, se você, digamos assim, tiver um problema com o Shani, você vai botar aquilo no teu dedo e necessariamente aquilo vai funcionar da mesma forma, ok? Então, existem terapias divinas, meio que customizadas para você, no sentido delas funcionarem mais ou menos. Com mais facilidade ou com menos facilidade. Por exemplo, aqui é onde a gente está morando agora. Tem um ponto da casa que se eu for com o celular e apertar o botão para ele pegar o sinal ali, o sinal, a maior parte das vezes pega. Qualquer outro lugar da casa não pega. Ok? Então, se eu botar uma antena para receber mais daquele sinal, tem grandes chances de o mesmo celular pegar mais daquele mesmo sinal. Ou até em outros lugares da casa. Então, o primeiro aspecto é, o quanto que você é afinado com aquele tipo de terapia no espaço-tempo? O quanto que você não é afinado com aquele tipo de terapia no espaço-tempo? O quanto que o campo vibracional está permeável aquilo ou ele está, de alguma forma, bloqueado para esse tipo de processo psicoterapêutico? Não necessariamente porque a tua mãe faz peregrinação e funciona para ela, você pode ir junto na mesma peregrinação e talvez aquilo dali não faça... você faça até mais esforço que ela e você não tem necessariamente o mesmo benefício. Ok? Temas doidos da psicologia védica, né gente? Fazer o quê? E tem outro aspecto que é bem importante, que é quem vai te passar aquilo, como aquilo foi ligado para você e quando você vai começar a usar aquilo. Ao lado B da questão. Ok? Uma coisa é o que é. A outra coisa é quem passou, quando passou e como passou. Quando passou no sentido de que, dentro desses processos de terapias, digamos, energéticas, não basta você usar o iantra ou o mantra só, do tipo se imprimiu na internet, pode ser que funcione. Se o teu sinal estiver muito permeável, aquilo vai funcionar. Mas a ideia é, além do sinal que está chegando, você vai instalar um captador de sinal para aquilo dali tender a estabilizar mais o sinal. Então, a pessoa que passou aquilo, ele vai imprimir um shakti da prática dele, transferir isso para aquela vela ali. Ok? Esse é um aspecto muito importante dentro dessas terapias sutis, que dentro do contexto contemporâneo, com quem que você faz o ayahuasca, tem toda uma egrégora ali envolvida. Tá? Aí, por exemplo, na cultura verde, que eles vão perguntar a tua nakshatra, e aí vão fazer um ritual a partir da tua nakshatra, para aquilo dali dar certo e etc. Então, a outra questão é, quando você vai começar a usar aquela terapia? Do ponto de vista desses trecos de púdia, roma, iáguia, gemas, um aspecto é você fazer a consagração num dia, por exemplo, nesse momento o Dandan está ali tomando um banho de limão, para tirar, digamos, as oxidações dele, que vai ter outra ioda já já. Então, existe um momento para você, digamos, consagrar aquele instrumento, e existe um momento para você consumir aquele instrumento, no sentido de que uma hora você tem o momento certo para você fazer o bolo, e tem o momento certo para o bolo, digamos, estar na festa do aniversário, na festa do casamento. Ok? Então, o primeiro momento que você vai instalar, atenção para a palavra, você vai instalar aquele aplicativo no teu sistema, é fundamental para a potência e para o uso, digamos assim, para a função correta daquilo existir. Ok? E também, o tempo aonde aquilo vai ser desinstalado e retirado de cena, porque não necessariamente aquilo dali é para ser vitalício. Talismã, essas coisas e tal, no ponto de vista da nossa linguagem, nem sempre é para ser para sempre. Ah, mas me ajudou muito naquele momento. É, mas naquele tempo ele estava colorido de determinada forma. Tem uma passagem lá no livro do Yogananda, que ele está junto do Itkeshwa. E o Itkeshwa. Agora saiu certo. Obrigada. E ele fala, nesse momento do teu espaço kármico, você vai ter que usar essa gema aqui para cuidar do teu fígado. Não lembro se era o fígado. Eu falo, mas como pode? Eu estou aqui do teu lado, fazendo sábado, etc. Ele fala, é exatamente por isso que você está recebendo essa informação antes de ficar doente. Porque se você não estivesse fazendo isso, essa doença ia chegar e você não ia ter, digamos, o mérito para manobrar esse vórtex kármico antes dele arrebentar no teu fígado. Ok? Então tem medicinas sagradas que durante um tempo você está lá consagrando o XYZ e depois de um tempo você meio que precisa parar de consagrar aquele XYZ porque às vezes aquilo dali vai te levar para um contexto diferente. Se em 2019 a gente estava indo para a Índia e não tinha Covid, em 2021, que vai meio que reabrir agora, é todo um outro contexto diferente. Se antes você só tinha que ter febre amarela para entrar, agora você provavelmente vai ter que ter o do Covid também. O que eu quero dizer é cuidado com essa ideia de que essa terapia sutil me salvou e que eu sou, de alguma forma, refém de ficar usando vitalisticamente isso para o resto da minha existência. Da mesma forma como o Noé Ovedo, você durante um tempo dá um Covid ou um Gudute para a pessoa para melhorar o sistema imunológico dela e depois você tira porque o sistema depois fica, de alguma forma, considerando aquilo como alimento e não como erva, Essas terapias sagradas, essas terapias mágicas, elas envolvem o momento certo de serem preparadas, momento certo de serem instaladas e, muitas vezes, o momento certo de serem desinstaladas para outras terapias poderem existir. Se antes você estava usando uma gema, um mantra XYZ, aquele mantra XYZ e aquela gema e aquele yantra, ele funcionou muito bem porque ele era o mantra para aquele espaço do tempo. E depois, num outro espaço do tempo, outro mantra, outra gema, outra yantra, outra cor e etc. e tal, é para o teu processo kármico. Daiva via Pachraya Chikitsa, ele está a todo instante fazendo um update no processo kármico. E quando isso está em sintonia, beleza, quando isso, digamos, esfacela, o que era bom passa a ser ruim porque o tempo cozinhou o karma de uma maneira diferente. Da mesma forma como o Noé Ovedo, a gente pode dizer que, às vezes, você ficar, sei lá, tomando alcaçuz no verão vai fazer bem para o teu pita, você ficar tomando mesmo alcaçuz no inverno vai fazer mal para o teu kappa. Porque o ruto ali está diferente. A mesma coisa acontece no de outros, em termos de dashas e whatnot. Ok? Porque qual é o grande risco desse processo do Daiva Pachraya Chikitsa? A pessoa, ela acha que só pelo fato de que ajudou no passado, vai ter que ajudar a continuar ajudando no presente e meio que você está obrigado a, no futuro, ser fiel àquela torcida. Vai, Corinthians! No ponto de vista do processo da gente, a gente está sendo fiel ao prana. Só vale a pena você ser fiel a uma coisa que está coerente com o ruta, com a ordem cósmica daquele instante. E se no momento você é Krishna em Vrindavana, tocando flauta, e aquilo tem a sua veracidade kármica, no outro, quando você está indo arca, não necessariamente aquela flauta vai ter o mesmo efeito, vai ter o mesmo Dharma, vai ter a mesma corretude com o espaço-tempo. Ok? Então, se eventualmente o Teta Hylian, ou qualquer coisa que seja, te ajudou muito no espaço-tempo, talvez em outro espaço-tempo ela bloqueie em algum grau uma outra terapia poder existir. Ok? Então, desapegue-se das terapias divinas, da mesma forma como a Ayurveda fala para você desapegar de um treco que você usou dos seus 30 aos seus 50, mas quando você chegou nos 50, aquela terapia não necessariamente era o que você precisava para o teu Vata, antes era do Pita. Ok? Vamos aos comentários e pausar antes da câmera acabar. Nos vemos aí em algum Ashwini Ayurveda capítulo 1, porque isso daqui já é... Deus me livre, cada vídeo está saindo um pouco mais para fora da caixinha. É a chegada do aniversário do Nanana, não é mais aniversário, gente. Falta pouco. Pra Yodas está aí virando a cena. Comentários. Capítulo 3, turma 3. Namastê.